A CIDADE NO BRASIL 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 Algumas sensações são de tristeza. Morreu uma pessoa que era importante para Portugal, para o mundo. Era uma bandeira nacional e obviamente deixou os portugueses e o mundo inteiro triste. Galo Montilho! Ronaldo em seu lado! Vamos jogar! Leve-nos ao Brasil, Ronaldo! Leve-nos ao Brasil, Ronaldo! É GOLOOOOOO! É GOLOOOOO! É um jogador que o negócio é do próprio Cristiano Ronaldo! Esta o outro do Cristiano Ronaldo! Vai embora Cristiano Ronaldo! Mete, 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 mete mate, mete! GOLO!!! A GOLOOOOO! O RONELDO! OBRIGADO Cristiano! Seria um crime o Cristiano não ganhar a bola de ouro. E eu continuo a dizer que é mais difícil ser Cristiano do que ser Messi. Vou-te dizer, o Messi cresceu na equipa onde joga, com os companheiros com que joga. O Cristiano estava em Inglaterra, meteram-no aqui numa equipa e ainda por cima meteram-no numa equipa que era uma equipa perdedora. Teve que crescer nos últimos dois anos com esta equipa que foi sendo formada. Um joga a nove, ou a nove e meio, anda ali naqueles cinquenta metros quadrados e ali a distância para a baliza é mais pequena, o trabalho defensivo é menos intenso, o outro joga de banda. Ala, é um ala. Como é que um ala marca tantos golos como um nove? Um ala que defende. Um ala que acaba um jogo aos 94 minutos a fazer um sprint defensivo atrás do Pedro que se ia a isolar. Um jogador que nas bolas paradas, defensivas, vem à sua defesa vinte vezes, porque é um jogador fundamental na organização defensiva. Um jogador que não é protegido por nada nem por ninguém. Vem o corpanzil que o animal entre aspas tem e pinho, e pinho, e pinho, e para chegar o primeiro amarelo é preciso muito pinho. O outro, uma falta, amarelo e já não me toques mais, não vais para a rua. É muito, mas muito mais difícil. Para o futebol hoje, moderno, o Cristiano é o jogador mais completo. Do mundo? Completo é o jogador mais completo do mundo. Sério? É, ele faz gol para a esquerda e para a direita, faz gol de cabeça, falta e tudo mais. O Messi é excelente com toda a genialidade que tem, na esquerdinha dele ali, fazendo as coisas que ele faz. Agora, como de ser completo, eu acho que o Cristiano é o jogador mais completo. Para mim, ele vem nos últimos cinco anos jogando de uma forma tão consistente, tão espetacular na posição dele, e para mim, ele é o melhor do mundo. Images e fodeu o jogador mais completo do mundo. Ele está procuring para o своего do Mariano Update. Di Maria consiga, Ronaldo consiga! A CIDADE NO BRASIL E agora, pergunto eu, se são os dois iguais, é normal que um ganhe quatro e o outro ganhe uma? Não! É normal que um ganhe três, que o outro ganhe duas, que um ganhe três, que o outro ganhe três? E eu tenho pena de não votar, tenho pena de não ter direito a voto, porque se tivesse direito a voto, não pensava duas vezes. Eu vou dar um desejo de Cristiano Ronaldo. A CIDADE NO BRASIL Boa noite. Não há palavras para descrever este momento. Obrigado a todos os meus companheiros do Real Madrid, da Seleção, toda a minha família que está aqui presente. Também mencionar o nome do Izebe, e bem, e do Mandiba também, foram pessoas importantes para mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.